Deus estarei entorrando louvor, Santo Galileu Lá na Galiléia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu Foi ele mandado para aquele povo, e um povo rebelde não o recebeu Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem assim falou E ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um ar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Amém 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 Obrigado.